Cuidado menina A sua pata segura a imprensa e toda moçada Do ciri, do ciri, do ciri na lata Do ciri, do ciri, do ciri na lata Por isso o olho na tampa, na brecha da lata Na flecha do índio, na ação do pirata Se o danado fugir, vai chorar a mulata Não tem mais carnaval, nem tem preço Cachaça, praça vazia O palhaço sem graça, o prefeito sem voto E o poeta sem nada, se fugir, se fugir O ciri da lata, se fugir, se fugir O ciri da lata Cuidado menina, não deixa fugir O ciri da lata Quero ver quem aguenta o rojão Neste chão, neste sol, neste frevo até quarta Não é de ouro, não é de prata Mas vale um milhão A sua pata segura a imprensa e toda moçada Do ciri, do ciri, do ciri na lata Do ciri, do ciri, do ciri na lata Por isso o olho na tampa, na brecha da lata Na flecha do índio, na ação do pirata Se o danado fugir, vai chorar a mulata E não tem mais carnaval Nem tem preço Cachaça, a praça vazia O palhaço sem graça, o prefeito sem voto E o poeta sem nada Se fugir, se fugir O ciri da lata Se fugir, se fugir O ciri da lata Cuidado menina, não deixa, deixa fugir Fugir o ciri da lata Quero ver quem aguenta o rojão Neste chão, neste sol, neste frevo até quarta Não é de ouro, nem é de prata Mas vale um milhão A sua pata segura a imprensa E toda moçada Do ciri, do ciri, do ciri na lata Do ciri, do ciri, do ciri na lata Por isso o olho na tampa, na brecha da lata Na flecha do índio, na ação do pirata E se o danado fugir Vai chorar a mulata E não tem mais carnaval Nem tem preço Cachaça, a praça vazia O palhaço sem graça O prefeito sem voto E o poeta sem nada Se fugir, se fugir O ciri da lata Se fugir, se fugir O ciri da lata Se fugir, 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 fugir O ciri da lata Se fugir, se fugir O ciri da lata Se fugir, fugir, fugir O ciri da lata Se fugir, se fugir O ciri da lata Eu disse, se fugir Eu disse, o ciri da lata Se fugir, se fugir Pega esse O ciri da lata Eu disse, se fugir, fugir Obrigado.